Oi, gente, tudo bom? Deixa eu me ajeitar aqui, preciso chamar a Sandra Cavalcante para a nossa live. Olá, tudo bom? Vou chamar a Sandra. Deixa eu ver se a Sandra está aqui. Tudo bom, gente? Estão acenando. Ela ainda não está. Sandra, entre aqui, por favor. Boa noite. Tudo bom, gente? José El está aqui, Amanda. Samuel, lógico que eu sei, Samuel. Muito legal. Estou tentando achar a Sandra aqui, gente, mas eu não sei se ela está... Ainda não. Como é que vocês estão? Tudo bem, né? Pessoas protegidas? Alícia, Alícia, minha querida estagiária, tivemos uma boa notícia hoje, né, Alícia? Gente, esse projeto está só crescendo, o aula aberta. Deixa eu falar com a Sandra, a Sandra entrou, gente, agora eu consigo chamá-la. Sandra, acabei de te chamar. Ah, está entrando. Oi, Sandra! Ei! Tudo bom? Eu estou, e você? Tudo bem, dentro do possível, né? Pois é. Eu vou pôr um fone aqui para ficar melhor para mim aqui. É, eu fiz isso aqui também. Porque aí não dá eco para ninguém, pessoal. Acho melhor também. Então, Sandra... Onde é que eu aqui? Está me ouvindo? Super bem. Não sei se o povo está ouvindo. O povo está ouvindo? Está bom, gente, o áudio aí? Pedro Rosenberg acabou de entrar, estagiário também do projeto, aula aberta. Tênia, Ana Priscila, Aldri, eu estou vendo aqui, uma galera da PUC também, estou feliz. Galera da PUC, Thaís, Zé Muniz, colega lá do Cefete, acabou de entrar. Tá, caralho, né? O Samuel está dizendo que o chão está bom. Que bom. Parece que está legal. Tem um tempão que eu não vejo a Maju. Mari, Ana Cláudia. Galera, hein? Galera. É, está vendo? Já encheu uma sala aqui, ó. Já bateu os 40, encheu a sala. Então, é o seguinte, ó, nós vamos falar, a UFJF, UFJF presente, tem pessoal do Nordeste, vários estados, Vera Menezes, obrigada, Vera. Obrigada, Vera. Então, ó, vou começar apresentando um pouquinho o projeto de novo, aí vou falar, deixar a palavra com a Sandra, nosso convidado de hoje. Então, esse é o projeto aula aberto, que é um projeto de extensão, a ideia dele é alcançar as pessoas mesmo fora da instituição, principalmente, na instituição e fora da instituição. O aula aberto existe desde 2017, ficou oficial em 2019, oficial, assim, como projeto de extensão institucional mesmo. E ele era presencial, a gente ia lá, fazia uma reunião dentro da sala de aula com o convidado, só que não pode mais, né? Nem vai poder tão cedo. E aí, logo, a gente resolveu tocar o projeto aqui virtualmente pelo Instagram. Escolhemos, de vez, quando alguém pergunta, assim, por que a gente não está na outra plataforma, a gente escolheu o Instagram porque é onde as pessoas estão mais atualmente. É mais difícil seduzir as pessoas e levá-las para outra plataforma do que chegar aqui onde elas estão, né? Então, a gente fez uma coisa, Milton Nascimento, o artista tem que ir onde o povo está, né? Então, nós viemos e tem sido muito legal. E já que o projeto veio aqui para o virtual, a gente resolveu discutir o tema que estava incomodando a nós também, né? A mim, como professora, que é essa virada digital aí, obrigatória, que aconteceu na educação de dois meses para cá, né? Uma virada que ninguém podia imaginar, talvez na ficção, né? Essa história de, sei lá, um vírus que domina o planeta, né? Parece um... Uma distopia, é isso aí. Não, uma distopia total e todo mundo, né, trancado em casa, escola sem funcionar, e aí? E todas as pressões de todos os lados e como é que continua? A Sandra é professora da PUC, foi professora de várias escolas aqui em Belo Horizonte e escolas do ensino básico também, né? Quando eu conheci a Sandra, ela tinha trabalhado na Escola da Serra, que é uma escola super legal aqui. Trabalhava na Fundação Torino, né, Sandra? São escolas muito interessantes, com projetos muito diferentes do padrão, né? E a Sandra é professora da PUC há muitos anos também, a gente já fez várias coisas juntas. E na PUC a Sandra está vivendo essa situação da virada e remota, né, Sandra? Todos os prós e contras disso aí. Então eu chamei, a Sandra é uma pessoa muito ativa, tem uns grupos no Facebook que a gente fica discutindo isso, né, desabafando, falando das aflições de todo mundo, fazendo críticas. E a Sandra é muito ativa nesses grupos, ela tem um jeito de... muito particular de discutir essa questão e muito afetivo também, muito afetuoso, né? Aí falei, vou chamar a Sandra. A Sandra ficou toda tímida, ficou, ah, mas será que... né? Eu falei, não, Sandra, é uma conversa muito legal. Então eu vou fazer o seguinte, igual eu fiz nas outras lives. A Sandra vai falar o que ela quiser, sem se preocupar com esses comentários aqui, porque senão a pessoa fica com a atenção dobrada, sem conseguir. E eu vou mediar, se vocês quiserem comentar o que ela está falando, fazer perguntas, eu vou anotar tudo, vou tentar juntar tudo para falar com ela. Nós temos uma hora, geralmente o Instagram derruba a gente em uma hora, ele não deixa passar. Se por acaso passar, a gente volta e despede tudo, né? Mas eu vou tentar ficar dentro dessa uma hora para a gente... a Sandra deve estar cansada. Gente, a Sandra deu aula até uma hora atrás, meia hora atrás, né? Então ela deve estar cansada, nós vamos tentar não ficar um tempão. Teve uma live aí que o povo queria que fosse até meia-noite, Sandra. Falaram que... Nô! Né? É bom, mas não dá, né, gente? Então, tem gente, ó, tem a Juliana aqui falando que está em Eunápolis, tem o pessoal do interior da Bahia, já vi Federal do Rio Grande do Sul, então tem gente do país inteiro para conversar hoje aqui. Mônica, Mônica acabou de entrar. Então eu vou anotar, Sandra, você fala o que a gente, né, o que você preparou para nós, o pessoal vai ouvir e aí eu vou tentando juntar aqui as perguntas, tá? Muito obrigada por ter topado, você vai ver que é uma experiência gostosa. Ana, primeiro agradecer demais, né, de fato, gente, eu quero contar para vocês que eu fiquei super acanhada mesmo, falei, Ana, nunca fiz isso não, como é que é isso? Então eu estou aprendendo aqui hoje, estou super feliz de estar aqui, estou muito feliz mesmo, por vários motivos. Primeiro, por ser um convite que está associado a uma instituição de ensino superior e de educação básica pública, né, então assim, eu acho que toda pessoa de bom senso no Brasil sabe a importância da educação pública brasileira e sabe que essa é uma luta que é de todos nós. Então, uma instituição centenária como o Cefete é sempre uma honra a gente poder entrar e sair do Cefete, nós temos muitos amigos lá e, segundo, por ser o aula aberta, eu acho esse projeto bacana demais, eu acompanho, nós somos vizinhas, né, as instituições são muito próximas e eu acho que, e é um projeto de extensão. E eu, daqui a pouco eu vou contar um pouco também, eu venho me rendendo, assim, de corpo, alma e coração às práticas extensionistas. Outro dia eu mandei até um desabafo, disse assim, olha, gente, se eu pudesse parar tudo que eu estou fazendo na minha vida hoje, se eu pudesse fazer só uma coisa na universidade, eu faria extensão. E eu acho que isso da gente abrir as portas e janelas da universidade para a vida, para a vida pública, para o espaço público, eu acho que isso é um compromisso que nós vamos ter que assumir também cada vez mais. Então, assim, agradecer por ser nesse projeto e agradecer por ser a Ana. Agradecer por ser a Ana. Quando a gente foi fechar um pouco a conversa, assim, o tema, essa história de conversar sobre comunidades de aprendizagem nos tempos de pandemia, eu acho que existem inúmeras formas da gente trabalhar nessa vida. E uma delas é reforçando o espírito de comunidade. E a Ana Liza Ribeiro é alguém que encarna isso, assim, a Ana trabalha em grupo, eu conheci a Ana trabalhando em grupo, querendo criar grupos, investindo em práticas coletivas na área cultural, na área da ciência, na área da escrita, enfim, no compartilhamento de práticas leitoras. E é um pouco sobre isso que eu queria conversar rapidinho hoje, assim, falar alguma coisa, mas também muito ouvir. Ô, Sandra, tô na hora, tô na hora. Tem um perfil aqui, PUC, deixa eu achar, é um perfil da PUC. Tô, tá me ouvindo? Agora tô ouvindo. Projeto, você conhece? Projeto Emover, Emover e PUC. Então, é um nomão, assim, o perfil. É lá da PUC. Falando que a minha estante é um sonho. A minha estante aqui atrás. Ô, gente, é aquele... Vocês já viram vendendo aí um painel com a foto de uma estante? Não, mentira, essa aqui é de verdade, hein? E ela é um sonho mesmo, só livro bom ali atrás. Sandra, pode falar. Eu tô vendo um... Ai, Jesus. Mamadu, me diz aí, você é senegalês ou congolês? Me conta, esqueci. Conta aí pra nós. Eu tô vendo o Mamadu entrando aí. Que é lá do Projeto Ler, do nosso Projeto Extensão. Ana, mas eu não sei até onde que é a fonte. Eu não sei até onde que é a fonte. Não, você terminou de agradecer e falar um pouco sobre como que a gente se conheceu e tal, e aí caiu. Eu acho que você ia começar outro top. O que eu ia dizer é o seguinte, é que eu acho que o tema que a gente escolheu pra conversar hoje, ele é um tema que eu acho que só faz sentido se a gente compartilhar um pouco de como a gente vê, assim, a vida social. Porque esse universo, de fato, é estópico, né? É maluco. Mas eu acho, e a Ana sabe, a gente tá em vários grupos de fato. Eu acho que a gente tem que dar nome pros problemas, pra que a gente possa pensar em soluções, né? Nós estamos vivendo um mundo muito maluco, assim. E isso nos impacta em termos de, até de adoecimento, mas é engraçado que outro dia eu tava parada pensando, as pessoas tão usando expressões muito repetidas, que traduzem um modo de ver o problema, o que eu acho que é natural. Eu também faço, mas eu comecei a ficar mais esperta. Que são metáforas, assim, muito... que eu acho que merecem estudo. A Vera tá aqui, mais adiante, nós vamos, com certeza vai ter gente estudando isso. É coisa do tipo, estamos encurralados, pra onde nós olhamos não tem saída, estamos à beira do abismo, estamos no escuro, voltamos pras cavernas, é o fim da picada, sabe? Essas expressões que só traduzem um modo de perceber a realidade, como se a realidade fosse essa e estivesse acabada. Na verdade, o desafio é enorme, os problemas são gravíssimos. Essas expressões, eu acho que elas, nas interações cotidianas, eu acho que a gente tem que começar a usar outras palavras. Por exemplo, nós temos um problema gravíssimo no Brasil chamado fake news, desinformação. Existem empresas, fábricas, existem fazendas, agentes públicos inventando mentira. Então, quando a gente começa a conversar colocando nome, a gente começa a ver, opa, será que eu sou... Será que isso é algo que é bom, não é bom? Porque senão a gente fica entrando numa batalha que é com um mundo meio imaginário, assim, sem dar nome, sabe? Problemas, então. Fenômenos que eu acho que tem a ver com isso que nós vamos conversar daqui a pouco, que são as tais comunidades de aprendizagem, né? Palavras ou expressões como fake news, revisionismo histórico, é uma expressão esquisita, pouca gente usa, gente bacana usa, mas é uma palavra que a gente tem que começar a usar. Que história é essa da gente saber uma história e daqui a pouco essa história não é mais essa? Então, eu aprendi que existia uma coisa chamada holocausto, milhões de pessoas morreram em função de um problema gravíssimo de natureza política, toda forma de violência mais vil. E alguém diz, ó, isso não aconteceu não. Escravidão fez bem para os negros, isso não foi ruim não. Direitos humanos é coisa de comunista. Sabe essas expressões assim, que você vai, a gente, eu acho que a gente não pode fugir. Fake news, revisionismo histórico, uma outra coisa que eu acho que a gente tem que dar nome, negacionismo científico. Faz ciência? Ah, ah não, eu acho que a terra é plana. E aí as pessoas começam a acreditar e, pior, começam a discutir, perder tempo com isso. Então, aí se a gente dá o nome de negacionismo científico, é o seguinte, não existe racismo estrutural no Brasil. Por quê? Porque eu nunca vi racismo, então não existe, eu nem sei o que é, mas eu nego. E o problema, é, outro problema que está aí da ordem do dia, são as disputas por espaços políticos, e isso nos diz respeito a todos nós, né? Feitas na base da ameaça, da cultura do medo, feitas na base do cerceamento de liberdade, e todas essas coisas que anteriormente estavam postas. E o que eu ia dizer de último problema, que eu acho que a gente tem que colocar nome, são nomes difíceis da gente dizer, às vezes difíceis da gente até lembrar, mas a gente precisa aprender, é a palavra xenofobia, é aquele que é diferente de mim, é de outra nacionalidade, acabei de falar com o Mamadu aqui, né? É de outra nacionalidade, é de outro estado, ele é diferente de mim, eu sou melhor do que ele, ele está aqui para competir comigo e não para cooperar. Esses são problemas que sempre disseram respeito à escola, em todos os níveis. Seu aluno aí falou que é do Senegal. Ah, legal, Mamadu. Ele é senegalês. Obrigada, obrigada pela sua presença aqui. E eu acho, Ana, que esses fenômenos, esses problemas, eles sempre estiveram na vida social, de maneira mais ou menos explícita, eles dizem respeito, como eu dizia, a todas as forças sociais, especialmente ao campo da educação, do meu ponto de vista, em todos os níveis, e eu acho que esse período de pandemia é um período privilegiado para a gente, para nós nos havermos com isso. Nós não temos mais para onde fugir. Essas são questões que nos dizem respeito a todos. se é assim, se esse é um argumento coerente, eu acho que o que nós temos que fazer é pensar em possibilidades, é como. E esse projeto Aula Aberta, ele é um projeto que coloca em cena possibilidades, né? A Ana disse que na PUC, vocês sabem, existem inúmeros alunos aqui, a PUC é uma instituição particular, é uma instituição comunitária. Ela não tem o status legal de uma instituição privada, né? Ela é uma instituição comunitária. E nós temos lá toda uma estrutura, os estudantes já vêm fazendo educação, disciplinas à distância, né? Mas, no momento em que a gravidade do problema foi evidenciada, ficou mais clara, nós na outra semana já estávamos, toda a universidade na modalidade remota. Isso foi um desafio enorme para professores e estudantes, e continua sendo. Não é fácil tocar ensino, pesquisa e extensão na modalidade remota, na modalidade à distância, né? Na via mediada. Por vários motivos, porque nós vivemos num país miserável, pobre, com diferenças sociais gravíssimas. Então, há estudantes nossos que têm problema de acesso, todo problema que estudantes de diversas partes do Brasil tenha capital, Belo Horizonte. É óbvio que nós temos estudantes nessas condições. Agora, em função das restrições, até de natureza institucional, nós precisamos assumir esse desafio. E imagino que, se se estender esse problema, outras instituições, inclusive as públicas, que resistiram heroicamente, em função das condições, do contexto, do perfil do alunado, nós vamos ter que encarar essa realidade, né? E isso dá uma outra live. As dificuldades que nós enfrentamos. Agora, quando nós paramos para pensar sobre as possibilidades, e não só nas dificuldades, eu disse no início, antes de cair, eu estava dizendo que eu acho que nós vivemos um momento histórico ímpar, e não só histórico da história contemporânea, do processo civilizatório humano mesmo. Nós temos um mundo de possibilidades em termos de tecnologias da informação e da comunicação. Eu acho que nós já temos usado a nosso favor esses recursos. Eu acho que esses recursos, nesse momento, cada vez mais vêm sendo usados contra nós. Então, aquilo que eu estava dizendo antes, fake news, revisionismo histórico, negacionismo científico, tudo isso vem via tecnologias, né? Mas há também uma coisa que eu acho que não muda, que é a importância de nós pararmos para nos perguntar sobre a nossa humanidade. O que nos torna humanos? É o fato da gente ter computador? Da gente ter internet? O que de fato nos torna humanos? E eu tenho pensado muito sobre isso, e não sozinha, assim, nas diversas turmas da graduação, da pós-graduação, a gente conversa muito sobre o fato de que não existe subjetividade que se institua sem intersubjetividade, né? A gente que trabalha na relação entre linguagem e cognição, de que o que nos marca é a possibilidade do compartilhamento de atenção, né? Isso está posto na nossa humanidade. Mas como é que a gente qualifica isso num mundo tão maluco? E aí, uma coisa sobre a qual eu venho pensando muito, é que eu acho que nós podemos, de maneira também bem particular, retomar palavras que podem parecer, aos ouvidos de alguns, aos olhos de alguns, e para o senso comum, palavras sem importância, que do meu ponto de vista são palavras evolucionárias hoje. Uma é a palavra comunidade. Eu acho que nós precisamos retomar o direito à vida em comunidade. e acho que isso pode mudar muita coisa de ponta cabeça no prédio, na rua, no bairro, na escola. Eu acho que a gente precisa pensar, e isso já acontece, né? Eu acho que uma outra coisa que a gente tem que começar a pensar, sobretudo nós que somos professores, é, nós, muitas vezes, nós temos um compromisso muito grande, muito visceral, importante, socialmente muito importante, como ensinar. Como ensinar? Isso é da nossa competência, isso tem a ver com a nossa formação profissional. Mas eu acho que o momento, fica assim, cada vez mais uma exigência para nós pensar, para que nós possamos pensar juntos, como é que a gente aprende. Como é que nós aprendemos, mais do que como é que nós ensinamos. Porque à medida que a gente pensa em como é que a gente aprende, com certeza nós vamos mudar a maneira de ensinar. E eu acho que está posto na história humana que nós aprendemos juntos. Nós aprendemos na partilha com o outro. Então, todos esses projetos espetaculares que nós compartilhamos, utilizando ou não as tecnologias da informação, podemos, devemos utilizar o máximo possível, mas pode ser que não, pode ser que haja outros projetos que não signifiquem o uso da tecnologia digital. Ana, eu estou falando igual o Preca, você pode me interromper. Não, pode falar que eu estou anotando as coisas aqui. Ah, então tá. Essa história do recuperar o espírito de comunidade ou o compromisso com a comunidade já vem acontecendo antes da pandemia no Brasil e no mundo. Então, da mesma forma como há, do ponto de vista político, uma extrema direita se erguendo, há também, simultaneamente, uma crítica severíssima ao capitalismo da forma como ele se estrutura, uma crítica severíssima ao individualismo, uma crítica severíssima ao excesso de lixo que nós fabricamos. Então, quando eu olho para a cidade, eu vejo as pessoas, muitas, não são poucos os movimentos que se apresentam na vida social como comunidades de aprendizagem. Eu vejo as pessoas fazendo hortas comunitárias, aprendendo de novo conhecimento que é milenar. Eu vejo as pessoas se reunindo para pensar sobre a cidade, que cidade que nós queremos ter. Isso é olhar para a cidade com outra perspectiva. A vida social nos apresenta comunidades de aprendizagem com objetivos muito diversos. Eu vejo a Ana militando na defesa das pequenas editoras. Isso é assumir uma responsabilidade em função do coletivo. Eu acho que esse período da pandemia pode ser um momento para a gente pensar sobre essas questões. E não é para depois, é para agora. É para agora. A que agenda eu me afilio? Eu sei que a Ana usa esse termo também, né? Em que agenda eu vou militar? A palavra é militância. A que agenda social eu me afilio? E mais, como é que eu vou lendo com os meus alunos? Porque é assim que a gente aprende, não é? Não é com? Lendo com, escrevendo com, pensando que projetos com eles e não por eles e não para eles. Como é que nós vamos reconstruir o caminho que do ponto de vista civilizatório nós andamos século para trás? Enfim, são essas coisas que têm me feito pensar muito nos últimos tempos, Ana. Eu falei demais do que a... Se for o caso, a gente conversa mais. Não, não, não. Você quer que te fale umas perguntas aqui já? É, é. Primeiro eu vou comentar uma coisa porque você me lembrou duas outras. Estou fazendo umas conexões aqui hipertextuais, né? Tá. Uma é que você falou aí uma coisa que a gente aprende junto, né? Que a gente sempre aprende junto. E foi uma outra versão do que o Vicente Parreiras, meu colega. A Carla Coscarelli está aí também, acabou de entrar. O Vicente Parreiras, meu colega, na aula aberta anterior, falou com outras palavras, né? Ele falou, sem interação ninguém aprende nada. Ele foi enfático nisso. Alguém perguntou, ah, você acha que dá para aprender sem interagir? Ele, não, simplesmente não tem como. Aí ele estava falando, interagir entre pessoas, interagir com coisas, interagir, né? E que a interação, aí é uma pergunta que eu quero te fazer. Caiu você ou caiu o celular? Caiu o fone. Pronto, coloquei. Ah, bom. E aí, eu fiquei pensando assim, eu perguntei isso para o Vicente, a gente falou, mas quando a gente fala em interação, a gente não está falando necessariamente em presencialidade, né? Não. A gente está falando em interação. Então, essa é uma pergunta que eu quero te fazer, como é que você entende essa aprendemos juntos, agora, remotamente, né? Como é que a gente faz essa... Eu não tenho muita dúvida, não, porque eu sempre fiz coisas remotas com muita eficácia mesmo, assim. A gente consegue fazer bons trabalhos sem tirar as pessoas de casa. Inclusive, o nosso alcance vai mais longe. Você faz trabalho com pessoas que moram em outros países, né? Mas é a coisa da sintonia que o grupo forma. E aí, eu queria que você comentasse um pouco isso. Estou me lembrando que você falou essa coisa do individualismo, né? É que hoje mesmo eu vi, eu acho que você deve ter visto no mesmo grupo que eu, talvez, uma pessoa... Ah, não. Foi um grupo de WhatsApp. Os professores mais antigos, reclamando. É um grupo da Ampol, que eu participo, no WhatsApp, e as professoras estavam reclamando dos mais jovens, dos colegas mais jovens recém-entrados na universidade, nas universidades em geral, que elas falavam o seguinte, esse pessoal mais novo não tem senso nenhum de coletividade. É, que elas estão tendo muita dificuldade de tomar decisões coletivas com uma turma mais jovem que recém entrou nas universidades, né? Elas falaram de várias lá. E entrou com esse espírito individualista. Vou fazer sozinho. E... Porque elas tinham dificuldade até de resolver coisas que dependiam de burocracia. Porque... Precisa trabalhar em grupo, formar comissão, né? E eles tinham uma dificuldade. Eu não sei de que que elas estavam falando assim, precisamente, se tem a ver com geração mesmo, se tem a ver com... Eu não sei que faixa de idade essas pessoas a quem elas se referem têm, né? Porque tem gente que defende essa coisa da faixa etária, né? Até aquele negócio de geração isso, geração aquilo, geração aquilo outro. Como se essas gerações tivessem um certo perfil, né? Aprende a trabalhar assim ou desaprende, né? Usa mais isso do que aquilo. É multitarefa? Não é multitarefa? Esse papo aí, né? Não gosto muito desse papo não, porque eu acho esquisito. Mas... O pessoal aderiu a esse negócio. Então, eu fiquei pensando nisso. Se ao mesmo tempo são pessoas que nasceram com as tecnologias aí no mundo, será que elas têm mesmo essa dificuldade de fazer comunidade, né? de aprender junto, de fazer coisas juntos? Então, eu queria que você comentasse esses pontos aí. Ana, eu acho duas coisas. Primeiro é que, de fato, se nós aprendemos com o outro, nós aprendemos com o outro mediando essa interação com a tecnologia ou sem mediação, né? Eu não acho que a mediação tecnológica afasta, definitivamente. Não acredito nisso. eu tenho amigos que eu não vejo há décadas. Eu tenho uma amiga que eu não vejo há 30 anos. Falo com ela quase que cotidianamente. Se não fosse a mediação tecnológica, eu não teria essa chance. Nem saberia, provavelmente. Nem saberia onde ela está. Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que isso é interessante, que isso tem a ver com o início da conversa, né? Nós precisamos dar nome para as coisas. A gente fica, às vezes, repetindo, assim, algumas, enfim, algumas verdades que vão sendo colocadas, ou afirmações vão sendo colocadas como se fossem a verdade. Então, eu discordo disso. Eu acho que a tecnologia, ela está posta e depende do que fazemos com ela. essa crítica de que as novas gerações não trabalham coletivamente, cooperativamente, é uma outra é uma outra reflexão, é um outro argumento que eu não sei o contexto, né? Em que ele foi compartilhado, mas é um argumento que também me deixa com o pé atrás. Porque eu vou te falar uma coisa. Se as novas gerações chegam ao mundo do trabalho sem a competência, eles chamam isso de competência, né? Competência socioemocional. Eu acho que a gente tem que começar a dar outros nomes para isso, mas isso não vem ao caso agora. Mas se não dão conta disso, a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte, por que escola essas pessoas passaram? Por que universidade elas passaram? Que tipo de atividades em grupo efetivamente foram feitas? Eu acho que nós também precisamos fazer autocrítica. Porque fica muito fácil atribuir às novas gerações um comportamento que nós achamos que não é. mas na verdade nós estamos todo o tempo lidando juntos? Não é intergeracional o processo de construção do conhecimento? Então eu desconfio, eu desconfio desse tipo de argumento. Acho que é isso. Peraí que eu vou te falar outra coisa. Pode falar. Vai, não, nunca falar, pode falar. Pode falar. Não, eu acho... Tem um monte de gente elogiando aqui, falando que te ouvir é maravilhoso, uma delícia te ouvir. Enfim, várias pessoas. Vou falar alguns aqui. Matheus falou isso. Você fez ótimos e necessárias reflexões. O Samuel faz uma pergunta interessante, ele fala o seguinte, você vê a diferença entre comunidade e grupo? O que é uma comunidade? Quando você fala. Boa pergunta. eu acho que nós podemos... Não, é uma pergunta difícil essa. É uma pergunta difícil, né? É. Eu vou tentar responder usando o adjetivo, ou o termo predicativo dessa fala, que é de aprendizagem. Eu acho que nós podemos ter grupos. Eu acho que grupo é uma coisa muito boa, tá? Eu participo de grupos, a vida intelectiva, inclusive formação, em grupos, grupos de igreja, grupos de movimento estudantil. Eu acho que nós... O grupo é um espaço em que, eu não tenho dúvida, nós aprendemos lições básicas de cooperação, de percepção do ponto de vista do outro. agora, os grupos não necessariamente, do meu ponto de vista, né? Eu tenho até que... Eu vou até elaborar melhor essa pergunta a partir de agora, mas não necessariamente tem um compromisso, não necessariamente tem um compromisso, eu acho. Eu acho que os grupos, eles... Eu acho que o dissenso no sentido de... Não o dissenso. Eu acho que a comunidade, ela pressupõe um tipo de interação que eu tenho medo de falar, porque eu vou ter que pensar melhor, mas a minha percepção nesse momento é a seguinte, a comunidade, ela me leva para uma liga que é diferente da do grupo, eu acho. Tem um engajamento, né? Isso. Tem um engajamento. Eu acho que existem duas coisas, eu acho que existem duas coisas das quais a gente não foge na comunidade. Tem que ter motivação, tem que ter engajamento e tem que ter uma coisa que é da ordem do investimento naquele projeto coletivo. Às vezes você está no grupo, mas você não necessariamente investe, você faz parte, mas existe algo que é um investimento que não... Inclusive, às vezes você está num grupo compulsório, né? Às vezes você está ali porque tem que estar, foi designado e tal, não forma uma comunidade, né? É. Ô Ana, eu acho, a partir dessa pergunta do Samuel, eu fiquei pensando outro dia assim, eu acho que existem comunidades de aprendizagem que são mais estáveis e existem comunidades de aprendizagem que são mais transitórias ou circunstanciais. Eu tenho acompanhado umas discussões de Twitter que não são grupos discutindo, são comunidades. As pessoas tomam um objeto, um argumento, um assunto e fazem pesquisa e compartilham. Não, você está equivocado, faz atenção nisso, leia aquilo. Olha, se você pensar dessa forma não é uma coisa de um grupo discutindo, é uma coisa de, e é ali. Eu acho que se acabou ali, pode ser, é uma comunidade que se desfaz, mas tem, eu acho, eu acho que há comunidades que são estáveis e outras transitórias e eu acho que tem uma pegada que é diferente do grupo, mas eu agradeço ao Samuel, vou pensar mais sobre isso. Tem mais pergunta difícil aqui. Como, o Pedro pergunta, como combater ou discutir um negacionismo, esses negacionismos aí? Você acha que tem jeito? Eu acho que tem que ter, Pedro, tem que ter. Eu acho que o negacionismo científico, ele se discute com ciência, com com consciência, com ciência, assim, eu acho que nós precisamos assumir juntos um compromisso de fazer uma coisa que no Brasil, do meu ponto de vista, é muito fraco, que é divulgação científica de altíssima qualidade. Nós não temos essa tradição no Brasil e eu acho que, e outra coisa, há aqueles que fazem divulgação científica que às vezes são mal vistos. Não, fulano não faz ciência, não, ele faz divulgação científica. Divulgação científica séria é tão importante quanto fazer científico, porque é uma espécie de letramento, ter acesso ao conhecimento científico, isso pressupõe uma competência que é muito cara, importante, e eu acho que o Brasil negligenciou, nós negligenciamos isso nas últimas décadas no Brasil, é a minha percepção. Outra coisa, a Arlene comenta que o que nos torna humanos é o outro, e a Juliane fala uma coisa interessante, que ela disse assim que a xenofobia, ela está relacionada com raça, e aí mais alguém falou assim, e classe social também, ela dá um exemplo, o europeu branco não sofre muito quando ele vai para outro lugar, aqui no Brasil não sofre mesmo, né? Falou que veio de... É, outra coisa, Ana, às vezes o acento no sotaque, às vezes, não importa a cor da pele, falou um sotaque que lembra países do norte do planeta, né? Europa, Estados Unidos, o preconceito, obviamente, ele é relativo, né? Agora, a depender daquele que chega e de onde vem, isso é uma coisa absurda, absurda. E outra coisa muito grave em relação ao processo civilizatório e ao momento em que nós estamos vivendo. Não temos, na história recente desse nosso planetinha, não temos o êxodo na proporção que estamos vivendo hoje. O deslocamento forçado no planeta é de milhões de pessoas, as pessoas estão perdendo a vida nos oceanos, as pessoas estão perdendo a vida fazendo trajetórias perigosíssimas de um país para o outro. E aí eu vou usar uma máxima que tem a ver com a agenda a qual eu me afirio. Migrar não é crime, é direito. Migrar é direito. Trânsito, o trânsito é um direito humano. Só que quem pensa isso é comunista. Alguém falou isso aqui. Essa frase é, mas quem pensa assim é chamado de comunista. Deixa eu te fazer uma pergunta legal aqui também. A Juliane fez uma pergunta e outras pessoas ficavam ansiosas para a sua resposta. Como é que faz com... A gente está falando essa coisa aqui de vão ter que pensar no remoto, a gente vai ser obrigada a PUC rapidamente reagir e pôs tudo remoto com o custo que teve a Sandra de trabalho, de cansaço, de exaustão, de dúvida, de aluno reclamando. E aí ela faz uma pergunta legal. Como é que faz com o imenso contingente de pessoas que não têm acesso a essas tecnologias? Você acha que vai aumentar o fosso entre abastados e vulneráveis, que são as palavras que ela usou? Pois é. Eu acho que são duas coisas diferentes que estão associadas, mas sobre as quais a gente também não vai ter... Das quais nós não vamos ter como fugir. Primeiro é que esse abismo entre quem tem acesso e quem não tem, ele só foi revelado agora. Ele sempre existiu. Ele estava aí, né? Ele estava posto. E eu acho que esse é o lado... Se existe tudo de cruel que nós estamos vivendo, se tem alguma coisa que eu acho que é importante estar acontecendo agora, é das pessoas... Nós vamos ter que nos haver com essa realidade, né? Eu acho que a pergunta da Juliane talvez seja assim, objetivamente, como é que nós resolvemos isso agora? E a resposta que eu tenho é eu não sei, mas eu sei de uma coisa. o Brasil é um país continental, as realidades culturais e de acesso são absolutamente diferentes e se houver uma saída e eu acredito que haja, eu espero que haja e eu trabalho para que haja, essas saídas pressupõem encontros locais, buscas locais de solução para o problema. não haverá uma solução global que dê conta. Eu acabei de conversar hoje à tarde com uma ex, uma jovem doutora que está na federal, ex-doutoranda nossa, professora da Federal da Paraíba e ela diz, Sandra, nós vamos entrar agora na modalidade remota, só que nós estamos nesse momento mapeando quem precisa de computador, quem não precisa, quem está... Então, na verdade, só há possibilidade de enfrentar se nós tivermos abertos a possibilidade de, de fato, de não só reconhecer que há injustiça e diferença, mas de tentar encarar quais são, quais são, de fato, onde elas estão. Porque se também, aí é uma outra coisa que me ocupa às vezes a cabeça, que é, se nós, diante dessa diferença, pararmos tudo, eu não sei se nós solucionamos o problema, ou se nós contribuímos para aumentar o problema. E esse, de fato, é um abismo que, a depender das soluções mais ou menos criativas que tenhamos, eu acho que a pobreza vai aumentar muito no Brasil. E isso vai explodir na escola, não tenho dúvida. E por questões muito maiores do que a tecnologia, né? Essa pobreza, aliás, a discrepância, que sempre existiu, ela vai ficar evidente em vários, várias frentes, né? E agora ficou evidente nessa. Isso me intriga muito, sabe, Sandra? Porque eu acho que uma parte da academia que vem estudando tecnologias, educação, tratou durante muito tempo isso como uma coisa dada. Isso sempre me intrigou, sempre achei esquisito. Se você for olhar, sempre escrevi textos meio combatendo esse negócio. eu achava tão estranho falar que todo mundo tem. Existe livro acadêmico com títulos e coisas do tipo a tecnologia está na mão de todos. E agora, né? E eu ficava pensando, gente, mas quem são esses todos? Porque eu não via isso nem ali localmente na minha escola, né? E a minha escola tem um ensino médio gigantesco, meninada de 16 anos, de 15 anos, eu olhava assim e falava, cara, esse povo está falando de onde? Porque copiar americano é aquela coisa assim. Tem lugar que tem, tem país do mundo aí que tem mesmo, tem estrutura boa, né? Tem banda larga na rua para quem quiser, né? A Maria Luísa Cunha Lima falou aqui no aula aberta outro dia, ela está na Coreia do Sul. Esse é um problema que eles não têm lá, não tem. Ela falou que na Coreia do Sul, que é muito, menor que o Brasil, né? Em termos de alcançar a população, além do controle lá da pandemia ter sido uma coisa impressionante, todo mundo tem, todo mundo tem o equipamento, tem a banda. E a nossa situação nunca foi essa, né? E eu achava estranho ficar pensando, gente, de onde que essa galera está tirando, que o negócio está assim, né? Uma coisa era discutir como é que o professor faz, né? Que o professor colocar tecnologia na sala de aula virou um imperativo e é interessante porque hoje não adiantaria a tecnologia estar na escola porque a gente não está podendo ir à escola. Exatamente. A gente não pode se aglomerar, a tecnologia tem que estar com as pessoas, ela tem que estar fluida junto com as pessoas e não estar, né? E aí como é que a gente faz? Você está aí ansiosa falando das suas aflições porque a PUC rapidamente postura do remoto e eu estou super aflita porque o Cefete parou. Pois é. E eu fico sem saber o que é pior, o que é melhor, o que dá para fazer. Agora, em alguma medida para porque simplesmente uma parte imensa das pessoas não tem. A gente vai fazer o quê? Vai dar aula para um terço? É. Tipo, continuar como se os outros dois terços não existissem? Né? Aí tem uma pergunta para falar. Vocês têm um mapeamento assim preciso? Não, você acha que alguém fez um mapeamento desse algum dia? A gente nunca fez esse mapeamento, nunca preocupou, é uma coisa que cada um compra o seu celular e não era uma questão infraestrutural, virou uma questão infraestrutural, isso era, sei lá, um luxo, uma... É hoje infraestrutural no sentido que se você ter acesso ao aluno e dar a sua aula é o cara tem que ter uma máquina e você tem que ter outra. É igual tem que ter o prédio e tem que ter a sala, né? Hoje virou isso, uma questão de infra. Mas quem que investiu nessa infra? Estou falando até de política pública, estou falando de escola, não? É verdade, um dos jeitos do Estado chegar nas pessoas é via escola pública. Você concorda? Uma ponta do Estado é escola pública. A escola pública poderia ter, com dinheiro, com o Estado, etc., ter feito esse provimento aí, mas não fez. A particular também não fez, todo mundo passando aperto igual. O que você ia falar? Eu acho interessante que, de novo, aquela história de que se existe um lado positivo, se existe um aspecto que talvez seja positivo nesse caos que nós estamos vivendo, é que não tem jeito mais de não olhar a realidade da forma como ela efetivamente está posta nesse momento. Não tem jeito. Eu vejo lá, por exemplo, a nossa saída para o Canvas, para essa tecnologia, para a modalidade remota, os alunos, os nossos alunos, eu não tenho nenhuma turma que os alunos não tenham o celular. Eles têm o equipamento, mas eles têm dificuldade de acesso à internet, porque a internet tem que pagar, porque o acesso é ruim, e o acesso está cada vez pior. Agora, é muito curioso, Ana, que eu tenho alunos com o nível de ansiedade, muito, até assim, de adoecimento mesmo, em função da pressão de ir para a modalidade remota, e outros que dizem assim, professora, se não fosse a modalidade remota, eu não sei o que eu estaria fazendo agora, porque eu pelo menos tenho aqui o vínculo, eu sei o que estou fazendo, eu sei que as coisas estão minimamente, eu tenho alguma coisa para onde olhar, porque se eu tiver que olhar só para a minha realidade... O Eduardo Junqueira, que é especialista em educação à distância, ele falou para a gente aqui também, falou, olha, a educação à distância foi pensada para adultos, e é a saída de muito adulto, muita gente que não teria outra forma de fazer um curso superior, de fazer outra coisa, acho que a gente também tem um preconceito contra coisas remotas, contra a EAD, tem um preconceito construído, a Marissa está me falando aqui, me lembrando que o CFET está fazendo esse mapeamento, eu sei que ele está, mas está fazendo agora, pós pandemia, no susto, eu estou falando que a gente tinha que ter pensado nisso antes, porque tem pelo menos uns 30 anos que a gente, que a coisa está aí, que a gente estuda, fala, quando eu vejo uma matéria assim, fulano gringo do interior, não sei de que país, falou tal coisa, ele falou uma coisa que a Vera Mineiro já tinha falado 25 anos atrás, aí eu fico pensando, para que os jornalistas têm que procurar um cara lá no fim do mundo se a gente tem um especialista aqui que sabe disso há muito tempo, é aquele negócio, isso vale para todas as áreas, isso vale para todas as áreas, a história da divulgação científica, divulgação científica que o santo de casa não faz milagre, não faz milagre, exatamente, aí o Samuel faz, bom, a Vera e a Maressa lembrando também que a Abralim tem investido, a Abralim é a associação de linguística, tem investido em divulgação científica, de fato, eles estão com umas revistas, umas coisas muito legais lá, todos os canais, Instagram e tal, eu vi outro dia uma revista muito legal chamada, bem legal, uma revista, não sei se é Federal da Paraíba, em algum lugar com uma revista super bacana de divulgação científica também. Isso merece estudo, viu, Ana, isso merece estudo, estudo sério, mapear, tem que acontecer, para as pessoas entenderem a relação daquela galera ali com a sua vida. Exatamente. Porque se não entender essa relação é muito complicado, né? Eu queria fazer, aproveitar e fazer um elogio, um reconhecimento público, eu acho, a Vera falou aí uma coisa que é muito séria, o trabalho que a Abralim está fazendo nesse período de pandemia é algo muito legal, muito importante. Eu hoje, à tarde, os meus alunos, não sei se há alunos meus aí, se tiver, eles vão dizer que é verdade, nós fizemos um cronograma da disciplina que eu estou dando e no cronograma nós entramos com atividades complementares, todas da Abralim, eu falei, olha, isso tudo tem a ver com o que nós estamos estudando e é assim, está sendo espetacular, é uma espécie de instituto que a Abralim criou. eu estou acompanhando lá e a Mirna faz uma pergunta difícil também, como é que faz com aluno do ensino fundamental e assim, um, sabe, o pequenininho lá? Ai, Mirna, ó, eu vou te falar uma coisa, Mirna, eu não sei, mas eu vou contar para você uma experiência que nós estamos vivendo e você vê também que a dificuldade está para todo lado. Eu coordeno, na extensão, um projeto chamado LER, Leitura e Escrita com Refugiados e Migrantes. Depois nós vamos ter uma live para falar só sobre o LER, viu? Vou até divulgar também, com certeza. Eu vou pedir para você divulgar. Por favor. E lá, nós começamos há três anos, eram 15 haitianos. Hoje nós temos uma escola, são 100 migrantes de oito nacionalidades e vieram as famílias e vieram as crianças. E uma coisa que nos chamou muita atenção, assim, para nós foi uma surpresa, na verdade, é que nós imaginamos que no período de pandemia, desse tal isolamento, afastamento social, não é social não, a gente está usando outro termo agora, né? Distanciamento físico. Distanciamento. É, isso. Nesse período que eles não, em função de não terem acesso também, que eles não quisessem, pois eles estão conosco na modalidade remota. E aí nós fomos buscar para as crianças, porque os pais, especialmente os venezuelanos, as famílias venezuelanas têm o maior número de crianças. Ih, travou de novo? Estava bom demais. Espera aí, gente, vamos ver se ela volta. Ela estava nos venezuelanos, tem mais crianças. eita conexão. Eita, tá vendo, gente? Vamos ver aqui, vou chamar a Sandra de novo, tá? Não, mas não é por causa do tempo não, viu, gente? É porque caiu a conexão dela lá. Não desistam, espera só um pouquinho. E depois nós vamos encerrar, só não gosto de sair assim, sem ninguém dar tchau direito, né? Fica ruim, né, gente? Nós já estamos longe, agora a gente não pode nem se se despedir. Gente, fica comigo aí, para eu não ficar sozinha aqui. Gente, semana que vem tem aula aberta com o Michel Montandon, doutorando, ele é da Federal de São João del Rey, faz doutorado lá no Cefete, vai falar sobre vídeos artesanais para educação, um cara do cinema. Mas ele é um cara do cinema muito legal. A Bênia estava falando aqui, está desse jeito o estudo remoto, né? É caindo conexão. Ô, Sandra, aparece aí, a Sandra sumiu? Então, vai ter aula aberta com o Michel, acho que vai ser um negócio mais dele falar da produção de vídeo, né? Gente, vídeo virou, né? Vídeo é, hoje, a salvação, né? Ou porque a gente faz live ou porque a gente tem que gravar vídeo, né? Para fazer várias coisas. Então, o Michel vai falar dessa modalidade aí que virou a nossa saída. Sandra. O Michel vai ser quinta-feira, gente, quinta-feira, 18 horas, eu vou postar aqui a propagandinha, tá? É ele mesmo, Vicente, próprio Michel Montandon, vai ser demais, ele é muito legal. E amanhã, gente, eu vou fazer uma live na Gulliver Editora, o endereço, para falar de revisão de texto. Outro assunto, outra coisa. Quinta-feira, isso. Sandra, cadê você? Ela não está voltando aqui, gente, por isso que eu não estou... Pois é, ela já ia falar dos venezuelanos e... E aí, ela caiu lá. Vamos ver se ela volta. Achei, está aqui, gente, eu vou chamar de volta. Já chamei, vamos ver. Ô, Sandra, já tinha até hashtag aqui, volta, Sandra. Ana? Oi, oi, está me ouvindo? A internet, ó. Não, mas ele vai derrubar, gente, agora. Voltamos. Voltamos. Deixa eu chamar a Sandra. Gente, obrigada pela paciência. Vocês vão ganhar o troféu, paciência. Deixa eu chamar a Sandra de volta aqui. Ela não está aqui ainda não. Né, gente? Ô, Marta, você está boa, né? Marta, minha amiga, saudade de tomar café com você. Marta faz o melhor bolo de maçã com castanho que existe no planeta e eu desconfio que é na galáxia. Maravilhoso. Me aceita aí, Sandra? Voltou? Está me ouvindo? Está me ouvindo? É, beleza. Eu aceito comemorar. Aqui, mas você ia falando aí, estava falando dos venezuelanos que trazem mais crianças. Eu ia dizer o seguinte, como é o nome da pessoa que perguntou? Da criança? É a... Mirna. A Mirna. Mirna. Mirna, nós achamos, de tudo que pesquisamos por aí, de propostas bem bacanas com crianças, eu não sei, é uma orientação da Prefeitura de Juiz de Fora, que tem um projeto muito legal para orientar professores e famílias para uma pegada com crianças. Eu acho que valeria a pena você dar uma olhada, viu? Ah, legal demais, né? E é uma coisa assim, de ler com, orientações de leituras, uma coisa diferenciada. Nós achamos muito legal. Pode ser que seja o que te inspire. A Carroa Coscarelli está lembrando aqui que outra coisa, você até falou isso bem no comecinho, né, Sandra? Que além da divulgação científica ser muito importante não ser tão valorizada, né, no Brasil, a extensão também não é, né? A extensão é super importante e não é muito valorizada. Aliás, lembrando que a Carroa Coscarelli coordena um projeto de extensão de 21 anos lá na UFMG, que é o Redigir, né? Um projeto muito próximo do professor, professor de ensino básico, dos professores todos, que tem lá as atividades que o grupo dela produz há 21 anos. Não é qualquer coisa, né? Isso. Aquilo é uma comunidade, né, Sandra? Isso, isso! É uma comunidade. Aquela é uma comunidade de aprendizagem, que compartilha tudo o que produz. É muito legal, né? É. Quem não conhece, procura lá, Redigir, da UFMG. Ô, Carla, se você estiver aí, põe o endereço aqui, que eu esqueci como é que é, que eu lembro que não é endereço, tem um endereço diferente. E tem uma pergunta aqui difícil. Ana, Ana, perdão, se você me permite, a Carla, nós do projeto Ler, com os migrantes, a Carla sabe disso, nós estamos namorando o Redigir, às vezes mais proximamente, às vezes mais à distância, mas estamos na fase do namoro, né, Carla? A Dênia está dizendo aqui, eu estava brincando aqui, que o Instagram está custando a te aguentar, que é professora demais para uma plataforma sua, viu, Sandra? Ah, meu. Redigirofmg.org A Carla pôs aqui, ó, gente, Redigirofmg.org É... Pô, está só te bajulando aqui, Sandra, subindo o coração sem parar. Sandra, sem palavras, tanto que você me inspira, ó. Oh, meu Deus. É... E aí, uma pergunta da Juliane, qual foi a adesão dos estudantes da PUC, nessa virada que vocês tiveram que dar aí? Todo mundo, assim, vocês estão conseguindo atingir todo mundo? Ô, Ana, ô, Ana, tem uma coisa que, assim, a gente pode, eu posso falar da experiência do, da graduação em letras e da pós-graduação. É, na pós-graduação, eu dou uma disciplina para 15 alunos, acho que 15, eu tive uma desistência. Na graduação, é, eu dou três disciplinas. É... Oficialmente, eu não tive nenhuma desistência, nenhuma. E há, agora, há dificuldades e tem uma coisa, aí a gente está criando o espírito de comunidade, né? Uma coisa que nós fizemos todo o tempo é, a dificuldade não pode ser dificuldade. Então, tá enfrentando dificuldade, coloca na roda, nós estamos disponíveis e aí... E todo mundo ajuda, né? Muito, muito, muito. Os colegas, o espírito de comunidade, né? Os colegas, o tempo todo, atuando juntos, no sentido... Tem um grupo em particular, se tiver alguém... Ah, e o sétimo período, tem alguém do sétimo por aí, eu acabei de ver. O sétimo tem uma coisa muito legal, eles estão por aí, eles sabem que é verdade. Alguns alunos são mais dispersos, assim, tem dificuldade de organização e não tem essa sistematicidade para EAD, né? Pois tem uma colega da turma que faz a agenda e coloca... Ah, ela organiza. É muito bacana, assim, nós estamos aprendendo demais nesse momento. Ah, muito legal. A Vera, quando fez aula aberta aqui, falou com a gente sobre colaboração, acho que é nesse sentido também, que a gente acaba promovendo uma colaboração que é meio a sobrevivência do grupo também, né? É. E uma outra pergunta... Não, pode falar. Não, eu acho que tem uma coisa que essa história das comunidades de aprendizagem acabam por compartilhar também, além disso, da motivação, do investimento, da colaboração sistemática. Eu acho que tem uma coisa que o brasileiro vai ter que reaprender a fazer, Ana. Nós vamos ter que reaprender a sonhar. Parece coisa banal, mas a gente vai ter que sonhar que tipo de sociedade a gente quer construir. E isso, a gente não pode delegar. A gente vai ter que fazer no lugar que a gente ocupa, isso a gente não pode deixar que ninguém tire. E então, a sua fala tem a ver com a pergunta do Samuel. É a última pergunta para depois a gente encerrar e descansar, né, Sandra? Pelo amor, né? O Samuel pergunta se você acha que a pesquisa acadêmica tem se comprometido com o projeto de sociedade mais justa e democrática. É, Samuel, eu acho que essa pergunta ela é é aquela história sobre a qual a gente falava agora em relação ao Brasil. O Brasil é muitos Brasis, né? O Brasil é um continente com realidades muito diversas. Eu acho que há pesquisas em que se estruturam em termos de objeto, problema, já com uma vinculação, com um compromisso com o impacto social, um compromisso com mudanças sociais. Há outras que fazem isso de maneira transversal, não diretamente, mas o impacto efetivamente virá. E há pesquisas no Brasil que infelizmente se realizam para serem engavetadas. E eu acho, agora sou eu falando como cidadã, não como pesquisadora ou professora. Eu acho que nesse momento nós não podemos mais nos dar ao luxo de fazer pesquisa para ficar na gaveta. Nós não temos condição de fazer isso. Inclusive, os meus orientantes sabem disso. Uma pergunta que eu faço é essa pesquisa de fato vai trazer que contribuição? Os meninos do oitavo período sabem disso. Como é que a gente significa essa pergunta, essa metodologia do ponto de vista social? Tem que ter retorno. Algum retorno. E não precisa ser um retorno, nós não precisamos fazer, a pesquisa não vai solucionar todos os problemas que ela enfrenta. Mas a gente tem que pensar na vida social. Eu acho que não tem jeito. Tem que estar ligado. Uma coisa tem que ter a ver com a outra. Tem que ter a ver com a outra. E outra coisa, se você me permite, para terminar, é aquela história do velho Freire que tem sido tão perseguido. Se a linguagem humana é dialógica, é isso que a gente estuda, as nossas leituras precisam ser estruturadas também numa perspectiva dialógica. A gente está no mundo para ler com o outro. para aprender a ler com o outro. Se essa história de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, a gente tem que aprender a dar valor à experiência de vida do outro. E eu acho que se a gente não fizer isso, a gente não cria espírito de comunidade e não faz desse Brasil, não avança em termos civilizatórios. Os países que avançaram civilizatoriamente são países que têm esse espírito muito a raigar. que uma coisa afeta, uma afeta todos, né? É, lógico. É. O que é ruim para o seu... A Juliane falando que a expressão do momento é letramento digital. O Ronaldo falando em... O Ronaldo falou aqui que micro mudanças podem ter efeitos macro políticos. Ótimo, isso mesmo. Essa é a minha convicção. E tem um nome aqui, assim, Trode. Vontade de fazer graduação de novo só para ser sua orientada. Sandra. Muito bom. Você é muito querida, né, Fia? Eu sei que você é. Eu sou muito grata. Eu sou muito grata. O povo é muito generoso comigo. Eu tenho bons amigos. Graças a Deus, eu tenho ótimos amigos. Muita gente que me inspira. Carla, Vera, grande parte está aqui, né? É, tem um povo muito legal aqui, ó. É, ó, então a gente vai se despedir. Eu quero te agradecer muito por ter topado. Eu sei que está puxado, né, que você deu aula até seis horas, mas aí a gente arruma um jeitinho e você veio aqui participar. Você sabe que ainda tem uma sequencazinha, né? Eu já te convidei para escrever essas coisas que você falou aqui. E é muito bom, viu, Sandra? Ter você, pelo menos aqui, né, remotamente, quando der, a gente toma um café. Né? Obrigada, viu? Obrigada a você, Ana. Obrigada a você. Obrigada a todo mundo que passou por aqui. Obrigada. Obrigada, viu, pessoal? Foi muito legal. Todo mundo, um monte de gente da PUC, muito bacana, prestigiar a nossa colega, professora. E o Aula Aberta continua, viu, gente? Fiquem aí de olho que vai ter coisas legais. A próxima vai ser sobre vídeo, fazer vídeo. esse negócio que virou a nossa linguagem. Opa! Virou a nossa linguagem. Tem mais jeito de escapar. Obrigada, viu, Sandra? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Até mais. Tchau, Ana. Obrigada.